Bad Wars do Block Man Go! Cara, hoje eu tô aqui, mano, muito, muito, muito feliz. O título não é clickbait, literalmente eu ganhei, mano, G-Cube de graça. Cara, eu não sei o porquê, velho. Eu não tenho nenhuma assinatura no Block Man Go, nem nada do tipo. Literalmente, eu não tenho. Eu tinha uma assinatura, só que eu parei de pagar, porque não tava funcionando, eu não tava ganhando G-Cube. Então, basicamente, cara, do nada, eu ganhei 300 G-Cubes aqui na minha conta do Block Man Go. Eu não sei o porquê. Cara, ganhei de graça. Literalmente, eu spawnou na minha conta 300 G-Cubes, e essa música não sai da minha cabeça. Eu vou tá deixando pra vocês uma print agora na tela do comprovante, mano, que caiu 300 G-Cubes, eu não sei o porquê, de graça. Então, mano, eu acho que, mano, vocês tão pra ganhar G-Cube. Eu acho que a galera tá pra ganhar G-Cube, não é possível, velho. Eu ganhei do nada, do nada ganhei 300 G-Cubes, pessoal. Do nada mesmo. Se alguém souber o porquê, comenta aí que eu quero muito saber, fechou? Bom, vamos lá, primeiro PVP do dia, começando aqui a paradinha aqui, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui de bom. Ah, peraí, boa, fechou, ok. Ah, vou comprar aqui meu full gold completo, vou comprar isso aqui e go. Galera, literalmente, 300 G-Cubes de bobeira. Tô com 425 aqui em cima, já mostro pra vocês, né, mano, de bobeira, velho. Sem fazer nada, velho. Meu Deus, é muito bom isso, cara. É muito bom ganhar G-Cube de graça, galera. É a melhor coisa do mundo, cara. Bom, vamos então aqui quebrar a cama do azul. Peraí, oh my God, bro. Beleza, falou, 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 falou. Boa, show de bola. Ok, 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 ok. Pera, uu, uu, uu. Pera, galerinha, pera, galerinha, pera, galerinha. Tá, tem mais aqui, ó. Calma. Beleza, boa. Meu Deus, mano, primeiro PVP do dia, o pai tá tirando onda aqui, moleque. Esquece! Bom, é o seguinte, pessoal. Lembrando vocês também, mano, que, ó, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Cara, é um vídeo, assim, informativo isso aqui, querendo ou não. Porque, tipo assim, cara, como eu ganhei G-Cube de graça, algum motivo deve ter, tá ligado? Alguma coisa deve ter acontecido. Às vezes, vai que vocês também ganham G-Cube de graça, assim, do nada, igual eu ganhei, tá ligado? Então, velho, vamos ficar todo mundo esperto aí, né? Hum, esse cara aqui vai me matar. Mas não vai, não. Boa. Falou, 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 falou. Boa, ufa! Meu Deus, sem cama. Então, mano, tipo, vai que tudo dê bom, tá ligado? Vai que todo mundo começa a ganhar G-Cube de graça em algum evento, não sei, mano. Coisa de Natal, presente, eu não sei. Eu sei que o Natal já passou, mas, mano, muito estranho. Aproveitando esse papo sobre G-Cube de graça e tudo mais, galera. Velho, eu tenho uma dica muito importante pra vocês que quer ter G-Cube de graça, tá? E não sabe como. Velho, basicamente tem um aplicativo chamado Kawai, galera. O que que é o Kawai? É um aplicativo que tá o segundo link da descrição. Clica com o seu celular, mano, e basicamente esse aplicativo, ele te dá dinheiro. Quando você faz o download dele e cria sua conta pelo meu link. Pra você ganhar mais dinheiro, é só você ver vídeo todo dia durante 4 minutos por 10 dias. Se você não tá entendendo nada, eu vou te explicar agora. Cara, é o seguinte. O Kawai é muito simples, muito fácil. Com o seu celular, você vai vir aqui na descrição do vídeo. Vai clicar nesse link aqui, cara. Literalmente, esse link vai te levar pra essa página, lembrando, com o seu celular. Você vai clicar aqui, mano, embaixo, Kawai ganha dinheiro. Clicando aqui, ele já vai copiar automaticamente também o meu código. E também já vai te levar pra essa página de download. Então, cara, é simples e fácil. Com o seu celular, faz o que eu te ensinei, que vai ser sucesso. Mano, muito incrível, Kawai, galera. Tipo, é uma forma de vocês ganharem dinheiro de graça, comprar G-Cube de graça, tá ligado? Então, cara, não perca seu tempo, beleza? É isso aí. Corre pro Kawai. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou tentar explodir essa cama deles aqui de alguma maneira. Boa. E aí, mano, tu sabe? Foi mal, cara. Foi mal, mas é a vida, né, mano? Eu sou seu predador aqui, velho. Eu quero camas. Quero kill. Boa. Falou. Já foi ele também. Uou, o maluco é uma besta aqui, mano. E não sou eu a besta. Tá, pera aí, Timmy aqui. Ó, amigão. Ah, chato demais. Toma. Acabou essa. Eu tenho essa aqui, ó. Ah, no ruim eu tenho outra. Opa. Errei, mano. Que isso? Eu ia me bater aqui do nada, cara. O que eu fiz pra você, velho? O que eu fiz pra merecer isso? Pera aí. Tá. Vamos que vamos. Vamos matar os caras que faltam aqui, velho. Ó. Esses armêndia aqui pagando de pá, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Boa. Falou. Tá, tem um cara ali, ó. Toma. Mano, mãe. Nossa, esse negócio não vai certo. Meu Deus. Não é que o negócio não vai certo, que eu sou vesgo mesmo, velho. Jesus. Tá. Falta dois ainda. Meu Deus. Falta dois players ainda, cara. Tá. Parar daqui a ficar um pouco tenso. Tá. O duro que o cara tá lá em... Nossa, tá literalmente lá embaixo. Mano, ele tá, tipo, muito bem escondido ali, cara. E eu tô até agora não acreditando que eu ganhei 400... Não, 400 não, né? Tipo, eu ganhei... Ó, olha aqui na minha tela ali, ó. 425 Gcubes, galera. Que loucura, né, cara? Eu ganhei 300 Gcubes. Eu tinha 125. Foi pra 425. Uma soma aí, muito fácil. Toma. Boa. Derrubei. Matei. Show de bola. Beleza. Próximo. Eu tô com 14 kills nessa partida aqui, cara. Tô nem acreditando. Ah, vou comprar mais TNT pra gente ter aqui e procurar o meliante que falta, velho. Ah, esses players. É complicado. Ah, que bonitinho. Tá ali parado, mano. Jura? Vai ser, tipo, fácil assim, ó. Ganhei. GG. 15 kills aqui. Pauzinho de diamante. 15 kills com as camas. Duas camas. GG. Ó, cara, na moral, velho. A primeira partida ali foi perfeita. Hoje o dia tá perfeito. Eu acordei com Gcubes na minha conta, velho. Vocês sabem o seu disso, cara? Eu não sei o que eu dormi com 100 Gcubes e acordei com 425. Tipo, literalmente, quem tem 300 Gcubes? Mas, mano, não dá, velho. Não dá, velho. Acordei. Acordei felizaço hoje aqui, né? E eu tô muito, 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 muito feliz. Ó, galera, todos os anos passos, né, mano? Da hora do evento novo, né? Que é o evento free. Que é o evento da pescaria. Uh! Cara, aproveita pra atupar do evento do peixe aí, cara. Literalmente, vocês viram aqui 10 minutinhos lá naquele vídeo que eu fiquei pescando. Eu ganhei mais ou menos todos os itens, mano. Todos os itens. Bom, você tem que começar a partida rápida aqui, né? Que eu tô um pouco assim, ansioso pra ganhar essa partida aqui, né, cara? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Bom, iniciou aqui. Tô até feliz. Mano, ó, hoje o dia tá perfeito. Eu acordei, ganhei Gcubes. Aí eu ganhei a partida, ganhei baú de diamante. Mano, não dá. Tá, hoje é o dia de eu ganhar muito item. Hoje é o dia de eu ganhar meu HP Suga Level 3, mano. Ó, aquele baú de diamante que eu vou abrir, ele vai me dar um HP Suga Level 3, moleque. Esquece. Um sonhador. Bom, vamos que vamos, pessoal. Seguinte, mano. Deixa eu vir pra cá. Ok. Beleza, 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 beleza. E aí, galera? De boa, mano? De boa, de boa, de boa, de boa. Peraí que vem aqui. Bom, falou, amigão. Falou, 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 falou pra vocês aí, velho. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê, né? Uh, 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 uh. Me joguei. Boa. Boa. Tá, se eu for que eu tá favorables, né? Seguinte. Vamos fazer kills aqui. Boa. Pera. Não tô acertando combo nesse cara. Por que ele tá me matando? Matei, pronto. Tava difícil acertar uns combinhos nele ali, velho. Mas deu tudo certo no final das contas, né, mano? No final das contas tudo dá muito certo, dá perfeito. E é isso aí, mano. O cara amoscou, eu perdi a cama, velho. Bom, vamos lá. Vamos comprar umas coisas boas pra gente aqui, né, galera? Pra gente se equipar bem e tudo mais. E é isso aí. Eu vou dropar essa espada. Vou pôr ela aqui, esse negócio, tá? Pô, essa torre aqui. Vou jogá-la aqui assim, aí. Dane-se. Tá, tem uma Zuki com super pulo tentando me matar. Pô, galera, foi mal. Acho que eles são inscritos, mas, mano, mil perdões, pessoalzinho. Mil perdões, mano. Eu tenho que matar vocês, velho. É o jogo, né, mano? Ainda mais que a gente tá no modo de time aqui, cara. Coisa não é muito legal ficar fazendo isso, velho. Bom, vamos que vamos. Deixa eu vir pra cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar isso aqui e vou me jogar. Go, 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 go. Mano, eu sou o rei desse jogo, velho. Na moral, velho. Pronto. Nossa, veio todo mundo. Veio a Renka. Caraca. Foi um. Será que isso aqui vai ser de boa também? Vai ser de boa também. Falou. Foi o outro. E falta um e ela ao vivo. Meu Deus, eu tô fazendo muito aqui, cara. Eu sou o rei desse jogo, mano. Bom, vamos que vamos. Deixa eu vir pra cá. GGzinho. Uou, 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 uou. Beleza. Vamos que vamos, my brother. Tá, beleza. Tá, 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 tá. Vou cair aqui. Boa. Falou, amigão. Uhul. Yesu. Falou. Beleza. Ok. Cara, eu vou comprar aqui mais um parapente. Só pra ter. Só pra falar assim. Ah, eu tenho parapente e tudo mais. E show de bola, velho. Bom, a gente vem aqui. 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 Ok. Pera. Pera. O que eu posso fazer da minha vida aqui? Faz isso aqui, né? Tranquilégio, moço. Tá, seguinte, pessoal. Ah, tem um cara aqui do... Do Yellow. Eu acho que eu vou comprar, tipo, Cetra. Tá, amigão. Pera aí. Ah, maldito. Boa, matei. Tá, ok. Ah, tem um azul lá em cima mesmo, velho. Então... Vou tentar acertar ele. Como que eu tenho? Acho que eu vou matar ele com o arco e flecha. Boa, matei. Show. Ah, falta levar, então, um. Um azul. E o win pra nós aí, novamente, na partida, cara. Não, na moral, mano. O dia tá perfeito. O dia tá lindo. Crime sorarado. Essa música é muito boa, velho. Não dá. Tá, a gente vem aqui. Ó. Ali já vai ser um pouco chato, velho. Tipo assim, não um pouco chato. Muito chato. Mas... Mas... Com o poder de uma TNT, veremos o impossível acontecer. Beleza, vamos vir aqui. What's up, bro? Eu explodi a slime dele, só por sei lá, né? Bota a cara, mona. Bota a cara. Bota a cara aí, mona. Ah! Que ódio. Tá, acho que o cara do meu time vai matar ele. Não é possível, né? GG. Haha. Três camas. Boa, ganha mais tesouro aqui, cara. Três camas, nove kills. Dá o like. Gama. Tem G-Cube de graça hoje aqui. Top demais, galera. É nóis.